É, quando você fala O dinheiro é natural A primeira vez que eu ouvi isso Foi no livro O Poder do Subconsciente E cara, quando eu li Eu já fiquei puto com o Joseph Murphy Que desgraçado Olha o que esse cara tá falando Ele tava falando assim Era não exatamente Essas palavras, mas era assim Se o dinheiro não circula abundantemente Na sua vida, você tem um problema Tipo assim, não que você Existe um problema em você Não é que você tem um problema do dinheiro Não, tem alguma coisa errada com você Só que é muito estranho isso, né Tipo assim, como assim? Porque se isso é o comum Se isso foi a minha realidade sempre Se isso é o que eu vejo Como assim ter algo de errado em mim E aí lendo o livro eu vi que tem Que tinha algo errado em mim E na grande maioria das pessoas Exatamente porque A gente não aceita esse princípio, né De ser natural Eu quando falo sobre isso Eu gosto de ilustrar com uma criança, né Ah, meu filho, por exemplo Seus filhos Imagina lá quando seus meninos todos eram pequenos O Arradassa que é menorzinho Quando meu filho Pede um iogurte, por exemplo Ele não fica pensando de onde que vem Que tem que comprar Que não sei o que Ele fala Pai, me dá um gude E fica esperando E vai vir Por quê? A riqueza No caso dele, a riqueza é o iogurte É natural Ele não tá Ele não tá ansioso Ele não tá nada Pai, me dá um gude E o gude vem Sacada legal, cara É, e pra mim é exatamente isso, cara Pra mim é exatamente isso É, e aqui O que que acontece? Pegando exatamente, né Essa ideia É claro que Tem algumas crianças que Desde pequeno, né Quando o pai Os pais têm Crenças muito negativas Desde, talvez Quando a criança já tem lá Dois anos O pai já fala Não, não vou comprar Porque tá caro A criança já vai Mas Né Se desde pequeno A criança já aprende Que aquilo é natural Vai ser muito estranho Pra ele Por exemplo No caso do meu filho Eu tenho certeza absoluta Não ser rico Pra ele seria muito Tipo assim Não faria sentido Não vai fazer sentido Porque sempre foi natural Desde criança Né Então seria Estranho Como assim Eu quero comprar uma coisa E não tem dinheiro Tipo assim Isso não existe Porque É algo Que ele é acostumado Com o oposto Né Então E nós A gente Quando a gente fala É Ah, você nasceu rico E tal É nesse sentido Só que Chegou um momento Que alguém falou assim Não Agora Pra você ter as coisas Você vai ter que lutar Você vai ter que suar Você vai ter que Trabalhar de 8 às 18 Pegar 11 Pra você ter o que comer Trabalhar duro É E aí o que que Acontece, né Se a gente ouve isso Muitas vezes Aceitou Nova realidade Não é mais rico Você nasceu rico Mas não é mais Porque alguém te falou Que você não era Então É Se vocês saírem Né Dessa live hoje Com esse entendimento De que Se ninguém Tivesse falado Pra você Em algum momento Que você não era rico Você seria Já Acho que a gente já vai ter Cumprido A missão Né De hoje, né Lógico São vários Né Como a gente Ah, códigos Ou arquivos De riqueza Que é preciso ter Na mente São vários Mas esse é um Dos mais importantes Porque isso mostra Que o que Você não precisa lutar A gente não luta A gente não Tem que suar a camisa A gente não sua a camisa Porque é natural Né Quem acha que não é Luta Sua Chega No fim da vida Sem conseguir Né Porque tá indo Contra O natural Não